Muito bem-vindos, profissionais de imprensa, é motivo de alegria para mais um grande empreendimento. É a nossa Ponta Porã, mais uma vez em destaque. E aí quero registrar a presença do Clube de Imprensa de Ponta Porã, a pessoa do nosso presidente, Zatir de Souza, Léo Veras, Márcio, Silvio Dinhas, é educador, está aqui, a rádio que comanda, a região norte, 104.9. No norte, a 104, no sul, a líder FM. Sejam todos muito bem-vindos, é mais um empreendimento. Quando a gente fala de Ponta Porã, fala no segundo maior produtor de grãos do estado do Mato Grosso do Sul, quinto maior colégio eleitoral, a quinta maior economia. E foi Ponta Porã que recebeu o André Ricardo e a sua família. E o André gostou tanto de Ponta Porã que já temos a loja número 1, Avenida Brasil, 1799 do Sol, loja 2, na Rua Rumbela 351, Vila Maria Auxiliadora. A loja 3, em breve, inaugura na região norte, em São Domingos, Marambaia, gerando mais de 300 empregos. E aí eu quero destacar já a presença das autoridades, neste cerimonial de inauguração do SuperSol, que já começa atendendo clientes. Seja muito bem-vindo, destacar e chamar aqui à frente, vamos receber com uma salva de palmas, o gestor André Ricardo, uma salva de palmas, e os parceiros de negócios, Leia e Rosivaldo Mendes, uma salva de palmas, Lúcia e Paulo Soares, aqui à minha esquerda, live ao vivo pela TV Web Ponta Porã e Informe, pelo Facebook do Clube de Imprensa. É um sonho bom que vai se tornando realidade. Este sonho aqui, neste complexo, nasceu em 2012, quando foi adquirido este terreno. apostando na região norte de Ponta Porã, buscando o crescimento da Princesinha dos Hervais. Ponta Porã está correspondendo com esta expectativa dos empresários, André Ricardo, Leia e Rosivaldo, Lúcia e Paulo Soares. Gerando neste complexo, só aqui na Rua Rombela 351, entre o Supermercado Sol e o SuperSol no Posto, são 150 empregos diretamente. E aí nós vamos falar de Supermercado Sol, Supermercado da Família, aqui tem agora o Posto SuperSol, que já está atendendo, a Farmácia Viva Vida, a Imobiliária Monteiro, que é parceiro nosso, e em breve, o atacado, com o calor que faz aqui em Ponta Porã, nós teremos o atacado do sorvete, com sorvete esguri. E quem gosta de chocolate? Eu gosto. A Cacau Show também é nossa parceira. A Cafeteria e Choperia, que vai abrir ali naquele espaço, que você pode observar à sua esquerda. E ainda teremos uma loja de biju e presentes. Tudo isso para gerar emprego e renda. E aí eu quero agradecer, enquanto o clube de imprensa está fazendo esta live ao vivo, agradecer a presença do Alisson, que é o nosso gerente regional da Senesul, o Aguinaldo Pereira Lima, vereador, o ex-prefeito Ludimar Novaes, o pastor Antônio Dias, que já vai dar uma bênção, porque tudo que começa, começa bem com a bênção de Deus. E aí, eu quero destacar a parceria com os meus parceiros, o Emerson, o Adriano e toda a família Sol, a agência Bertini, que cuida das nossas contas de marketing e publicidade, os profissionais de imprensa, e convidar para vir aqui à frente o pastor Antônio Dias, os diretores da Taurus, Jorge Luiz Enate Filho e o Edeilton Moraes, e convidar aqui à frente também, representando a Câmara Municipal de Vereadores, Aguinaldo Pereira Lima, representando também o prefeito, Hélio Pelufo Filho, que está em viagem, tem compromisso, está em Campo Grande, pelo menos o Palito me deu a agenda dele, que está em Campo Grande, mas o Aguinaldo Pereira Lima muito bem o representa neste ato público. E aí, eu quero convidar, para fazer uso da palavra, uma salva de palmas, Aguinaldo Pereira Lima, vereador e representante do prefeito deste ato público. Primeiramente, agradecer a Deus, André, ter oportunizado você a vir à Ponta Porã e fazer esse investimento que a gente assiste, assiste da janela de casa, tudo disso aqui, desenvolvendo. Fico muito feliz. Trago um abraço para o prefeito Hélio, que está em um compromisso, embarca agora às 11 horas para Curitiba, para tratar sobre essa área da Noroeste, aqui em Ponta Porã. E ele me disse que, Aguinaldo, vá lá, leve o abraço ao André, e diga que todo o apoio que precisar do poder público pode contar com a gente. E, simplesmente, é um momento histórico de Ponta Porã, o que vocês, o Grupo Sol, tem feito aqui na região, principalmente na região norte, e é um sonho que a gente vê realizado, o progresso chegando aqui bem pertinho da gente. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Aguinaldo Pereira Lima, representando o prefeito Hélio Pelufo Filho, e a Câmara Municipal de Vereadores de Ponta Porã. O Beto Murado, o Petgon, também é parceiro nosso. Muito obrigado pela presença. À medida que os parceiros forem chegando, por gentileza, se registrem em nosso cerimonial, para que a gente possa registrar no live do Facebook do Clube de Imprensa, a presença de todos vocês. Eu quero convidar, eu já tive a felicidade de encontrar o Jorge Luiz Enate Filho e o Edeúto Moraes em uma outra inauguração de investimento da bandeira Taurus, que está crescendo em todo o país, é a nossa bandeira. Jorge Luiz Enate Filho, para fazer uso da palavra, uma sobra de palmas. Bom dia, bom dia a todos, a todas as autoridades, todos os presentes, em especial o André e toda a família, o Rosivaldo. E, primeiro, a gente quer agradecer a parceria, a confiança em Novo Depositivo, o empreendimento que a gente vem desenvolvendo aqui no Estado, nosso compromisso de investir nas pessoas, nos cidadãos, sumar de vocês, pessoas da gente, nós somos aqui de Dourados, muito próximos. Então, esse é o nosso compromisso, a Taurus se colocar à disposição do que vocês precisarem, para trabalharmos de ombro a ombro, sermos parceiros e desejamos que Deus abençoe muito o empreendimento de vocês aqui, seja o posto, conveniência, o mercado, que Deus possa sempre estar iluminando o caminho de vocês, que vocês tenham muito sucesso, tá? Parabéns, contem conosco e parabéns também para o município, por mais um empreendimento desse, pela coragem de empreender em momentos como a gente vem passando, tá? Muito obrigado. Obrigado Jorge e Luiz, nós estamos chegando à parte final do nosso cerimonial, já atendendo você, venha para o Super Som, e aí eu convido, uma salva de palmas, o empresário André Ricardo, para dar as boas-vindas a todos os clientes, parceiros e amigos. Bom dia pessoal, como todos sabem, já a maioria, o microfone pesa para mim, mas é com muita alegria, né, que mais um sonho realizado na nossa vida, agradecer primeiramente a Deus por dar saúde, sabedoria, né, grandes amigos, parceiros, não posso esquecê-los, Ivaldo, Leia, Paulo, a Lúcia, a gente está empreendendo, num momento até difícil, a gente sabe que é difícil. À noite eu estava pensando um pouquinho assim, a dificuldade que foi de documento, acho que bem sabe o pessoal da Taurus, a gente vê nosso país vizinho aí abrindo um posto no 90, 120 dias, né, e a burocracia, ou a burocracia do nosso país ainda impede a aceleração do acontecimento do que fazia, a gente bem sabe que poderia ter aberto isso aqui há oito meses atrás, né, então assim, oito meses atrás já podia estar gerando renda, investimento, mais contratação de funcionários, mas enfim, né, é igual um amigo meu sempre disse, é o que temos para hoje, a gente espera que mude, mas a vontade de empreender é bem grande. Quero agradecer o pessoal da Taurus, parceiros, a gente também tem a palavra, a gratificação de estar com a Taurus, a gente acredita na marca, vamos trabalhar para levar essa marca junto, né, vamos fazer um diferencial aqui, a gente sabe que não tem milagre nesse negócio, né, não tem preço milagroso, a margem cada vez mais achatada, né, mas vamos trabalhar atendimento, a gente vai tentar sugar, tentar tirar algumas coisas aqui para a gente ser cada vez melhor, tá, poder público também, em nome do meu time, prefeito, nunca deixou a gente na mão também, quero agradecer, eu sei que eu não estou aqui, mas sempre que a gente bateu na porta da prefeitura, a resposta veio, né, então assim, quero agradecer bastante a nossa administração, tá, os meus linhas de frente, a minha irmã, eu quero que ela venha, só fica aqui, Adriana, cadê o Ema, Joelso? Eu preciso chamar essas pessoas, eu de repente posso, mas eles representam, meu filho, vem, meus dois filhos aqui, então, essa galera aqui, cadê o Joelso? Ah, tá aqui, Joelso, esse é o nosso direntão aqui, né, o Obril faz tudo, mas essa galera aqui faz acontecer, gente, então, em nome deles, toda a nossa equipe, essa equipe maravilhosa que foi constituída aí, se dispuseram, fizeram o curso para ter um pronto atendimento, para fazer o diferencial, tá, então é com muita alegria, muita alegria mesmo, que a gente vem realizando mais esse sonho, para atender essa parte, acho que estava precisando, a gente vê o apelo, a gente quis segurar até 9 horas aí para o pessoal abasteir, e a gente não teve como, mas que bom que é o negócio, o pessoal está vindo e está acreditando na gente, tá, então, está aberto o alto posto do SuperSol, né, para atender todos, e muito obrigado a todos mesmo, de coração, por comparecer aqui nessa reunião. E para começar, já que estamos atendendo, e o André falou muito bem, a gratidão a Deus e aos parceiros, eu quero convidar o pastor Antônio Dias para que, representando, a palavra de Deus possa abençoar a todos nós que estamos neste ato público. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, estão todos aí, então? Uma satisfação muito grande estarmos aqui, e alguns meses atrás nós estivemos aqui abençoando este local, e este local, mais precisamente, o Mercado Sol. Hoje nós estamos aqui na incumbência de orar e abençoar este local, que é o posto SuperSol. Eu disse outro dia atrás para a Dona Adriana, que Deus tem algo muito grande para vocês, e isso, eu repito aqui, outro dia meu neto falou para mim assim, eu vou, o Mercado Sol vai abrir mais cinco lojas. Eu falei, o que menino? Eu disse, no Mercado Sol vai abrir cinco lojas. Eu falei para a Dona Adriana, a Dona Adriana, eu disse, não, 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 pastor, eu falei, não diga não, diga sim, sim, sim. E eu creio, eu creio em Deus. E aqui diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 49, versículo 22, diz assim, José, é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus do seu Pai, o qual te ajudará. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos do céu, com as bênçãos das profundezas. Amém? Esse livro está falando de um homem que prosperou em meio à luta, em meio à amargura, em meio à dificuldade. Com certeza, o inimigo tem tentado abater ao Senhor e à sua família. Mas o Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus de Jacó, está contigo. Assim como José, era um ramo frutífero. Quando falamos em ramo frutífero, é aquele ramo que vai e que anda todos os locais onde vai e ele produz. E assim, Deus me mostra que o Senhor é um ramo frutífero. E que a bênção dele está sobre a sua vida. Amém? E eu quero, nesta manhã, fazer uma oração específica, abençoando este local. Eu sei que o sol está quente, dona Adriana, mas como diz o seu André, é para a senhora estar aqui também. Vem cá, vocês. Fazem parte da equipe dele. Eu queria que vocês ficassem aqui, por gentileza. E nós vamos estender as nossas mãos em direção a eles. E nós vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai querido e amado Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, nesta manhã. E eu quero pedir que o sol da tua justiça, seja sobre a vida do seu André, da dona Adriana, dos seus filhos, e toda a equipe dele, todas as pessoas envolvidas neste empreendimento. Que a mão poderosa do Senhor, a mão poderosa de todo o poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, que ela esteja sobre a vida desta família. E nós abençoamos este local. Pedimos a benção do Senhor sobre este local. E todas as pessoas que passarem por aqui, ó Deus, que abasteceram, ou que vierem simplesmente tomar um sorvete, ou chupar um picolé, ou tomar uma água, que todos sejam de forma abençoada. Que eles venham também abençoar, mas que sejam abençoados neste local. Que a graça do Senhor seja de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Que nenhuma porta se feche para seu André, mas que eles sejam ricamente abençoados. Dê paz e tranquilidade, dê calma ao seu coração, dê entendimento e dê mais sabedoria para ele. Para ele como gestor, Senhor, poder abençoar e administrar este local, esta empresa juntamente com a sua equipe, em nome de Jesus. Eu peço que a mão do Senhor esteja por baixo das minhas, e que o Senhor abençoe a Dona Adriana, abençoe o Senhor André, abençoe os seus filhos. Derrame a tua bênção, derrame a tua graça sobre eles. Em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um deles. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo, que todas as pessoas aqui presentes, também sejam tomadas e abençoadas, Pai. Abençoe a Rede Sol, abençoe também a Taurus, abençoe a todos, de uma forma em geral. Todos os parceiros, seu André, sejam abençoados também, no nome de Jesus. com a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Agora eu chamo as autoridades ali. André, vamos, 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 descerrar ali, cortar. Na verdade, vamos abrir ali, oficialmente. Atenção aos nossos colegas de imprensa, para fazer o registro. André vai ter que se posicionar, só para o pessoal da imprensa, para poder fazer a foto. Então, enquanto o Léo, o Márcio, o Zandino, vão se posicionar, tem que abrir um pouquinho, pega a parte, para o pessoal poder fazer a imagem. Aí, essa é a imagem oficial. Vai segurar. Para poder fazer a imagem. Pronto. Vai cortar a fita, então. Estamos ao vivo pelo live, Facebook do clube de imprensa, da emissora Lívia. Muito bem. Uma salva de palmas. Está inaugurado, Posto Supersol, Rodrigo Nubela, 3, 15, Vila Maria, ensinadora. Uma salva de palmas. E assim, vamos encerrando, o nosso cerimonial. Muito obrigado, pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos, ao Posto Supersol. Tchau. 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 Tchau.